Namoradeira Namoradeira, fazer o que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou uma resposta Suas amigas falando o que hoje tem Sem dúvidas tem a frase que ela mais gosta E ela se mostra jovinha no sorriso velho de aparelho Indecisão no batom se vai de rosa ou vermelho E quer matar com ela um bolseiro É mais de quatro horas na frente do espelho Namoradeira Vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Namoradeira Vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Mas é que hoje amanheceu e ela acordou disposta Olhou no celular e já chegou uma resposta Suas amigas falando o que hoje tem Sem dúvidas tem a frase que ela mais gosta E ela se mostra jovinha no sorriso velho de aparelho Indecisão no batom se vai de rosa ou vermelho Se quer marcar com ela um conselho É mais de quatro horas na frente do espelho Namoradeira Vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Namoradeira Vai pra balada de segunda, sexta-feira Se acabando na pista a noite inteira Fazer o que se tá solteira? Não leva nada sério, a vida é uma zoeira Família